Funciona assim galera, o próprio pallet é o assoalho da carreta, corre num trilho ali, o cara empurra lá para dentro, a carga vai aqui, e empurra para dentro. Uma vez eu parei ali na posta da base do cruzadão ali, para dormir, eu dormi lá, né? Aí tinha uns caras que jogaram também com uma caminhonete que tinha que ser cavalo, sabe? E aí eu falei, eu sei que a carreta é a carreta é a carreta, aquela carreta é a 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 carreta, que agora eu levanto... Ó o parceiro tá falando aí como é que é, como é que funciona aí parceiro, como é teu nome? Márcio. Aí Márcio ó, explica aí como é que funciona. Isso aqui é o próprio pallet e o assoalho da carreta, não é isso? É, é equipamento. Ele corre aqui ó, faz parte do... Aí eu vou engatar, depois na hora que eu fiz esse reset, eu vou engatando. E aqueles bichigão lá, o que que é lá na frente lá, macho? Ali é o compressor de ar da carreta. Ah, ali é pra todo o sistema hidráulico de ar da carreta que engula lá. E essa aqui é a espada dos hidropux que segura o vidro. Aham, que bacana. Ali pro lado sul, ali tem umas carreta não acendando ali. É, eu já vi assim, mas nunca tinha visto aberto dentro assim. Tem a turminha que morre pro lado de Barra Velha. Aham. Ah, então é assim ó. O assoalho é o pallet. O cara coloca o vidro, coloca a carga aqui ó. Daí tá empurrada lá pra dentro daquele trilho ali ó. E ela regula assim. É a fábrica dessa... Essa carreta no Brasil? Não, é do meu padrão. O padrão meu que eu vi com essas carreta. O cara tá falando que é padrão europeu, mas é fabrica aqui no Brasil também. Não, não, ela é, essa carreta é brasileira. É brasileira. Feita aqui no Brasil, os barulhos. É. Mas ela veio exportada, o padrão ela veio da Europa ou não? Não, o padrão eu não sei da onde que ele puxou, mas ele foi patenteado por ele. Aqui no Brasil é só ele que faz essas carreta. Aí viu? Tá explicado então. Tchau.